Ah, tá, entendi, não, entendi. Aqui já é meu, né? Maravilha, vocês são de cói da mecânica, né? Então vocês estão juntos. Ela é da mecânica, eu sou da loja. Opa, pessoal, tudo bem, né? Tudo bem. Pra trabalhar a rodinha do push e solta aí, mas... Tá tendo uma lockpick aí, véi? Não, só o drago. Mas se você quiser baforar, você pode ficar à vontade. Mano, mano, mano. Não, pessoal, ele não faz isso, pessoal. Não, 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 não. É, bafore, bafore passa, bafore passa. Ele não pode, ele não pode. É rapidinho, tá tendo da Tim Carmel. Não, não, não. Por que não pode? Não, pessoal, deixa ele fora disso. Totó, Totó, deixa ele experimentar. Totó. Totó, por quê, Totó? Só você que pode curtir a vida? Oxi, como assim, moça? Quero achar meu namorado pra curtir a vida? Como assim? Ele também é o meu namorado. Não, não, só eu namorado dela, não. Não, não, Totó, Totó, calma. Pode. Não, mas eu tô falando do Totó, não. Ah, tem relação de alimentação com ele, ou Cocó? Oi, Cypher. Quem é Cocó? Oi, Cypher. É o do diabo, o diabo da meca. É o seu, Cocó? Cadê o meu namorado? É, não é, não. É, não é, não. Devolve o meu namorado aí, só o meu namorado. Quem pegou o meu namorado? Opa, o LJ, tudo bem, moça? Opa, tudo bem, prazer. Prazer, eu sou o meu namorado. Alinha, ô, mimi. Alinha, ô, mimi. Alinha, tá com você. Amiga da que eu sou o meu namorado, tá? Ah, opa, é prazer aí. Vai com o meu namorado aí, tio. Não tá. Não tá. Tem uma logpique aí aqui. Não tá, eu não. Vai lá, moça, vai sair na mão. Vou fazer policial. Tem um.